Você também esteve em Cuba. Quando você compara Cuba e Venezuela, são realidades muito distintas? Totalmente. Totalmente. Venezuela é o Brasil. Com um nível de empobrecimento maior, com um nível de serviço público muito pior, com uma corrupção muito mais aberta. Posso contar aqui depois um que vai estar lá no documentário, mas como é o posto de gasolina, se quiser eu volto nisso antes de te responder, mas é uma corrupção a céu aberto, descarada. Ah, no Brasil, o Brasil é corrupto? Claro que é, mas você ainda percebe de um jeitinho ou outro. Lá é aberto na rua e não tem quem lute contra isso, de milícias e da própria polícia estatal. Mas você tem ali essa bolha, como eu falei, de um percentual da população, inclusive com poder de consumo maior do que o Brasil. Cuba não existe nada de capitalismo sem ser um mercado negro. Nada. Cuba não tem quase iluminação à noite. Cuba eu fiquei, tem uma praia que chama Varadeiro, que é duas horas de Havana. A gente ficou no Iberstar, que é um hotel ao redor do mundo, cinco estrelas, espanhol, escassez de comida e rodízio de salsicha para os hóspedes. Problema de escassez de água. Garçonete do restaurante te pedindo comida e eu dava para ela por debaixo do prato. E eu tenho tudo isso documentado, por debaixo da mesa. Eu escondia porque ela não podia levar. O regime socialista que tanto pensa nos pobres não permite que você dê comida para aqueles que estão falando que estão com fome. Que loucura. Então, é outro mundo. Sim, Cuba entrou no regime comunista em 59 com a Revolução e o Hugo Chávez entrou no poder em 99. Então, Cuba está 40 anos na frente. Em decadência e destruição da sociedade. Com um país muito mais fechado do que é a Venezuela. A Venezuela teve seu tempo áureo, né? É verdade. Lógico, a Venezuela foi um país... Mais próximo, nos anos 90. Exatamente. Exportando petróleo, foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Acho que esse número está... A Venezuela chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia. Foram os países mais ricos da América do Sul. Da América do Sul, com a renda per capita mais alta. Exatamente. Então, ela subiu, ela chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje está produzindo mais ou menos 250 mil barris de petróleo por dia. Então, ou seja, é um país completamente deteriorado, mas está 40 anos depois de Cuba e não chegou a ser completamente fechado como Cuba, assim. Então, é outro mundo. É outro mundo. Cuba, você vê o carro dos anos 50. Na Venezuela, não. Você vê muito Toyota. Tudo mais velho, porque a reposição de peças é baixa, porque o nível de empobrecimento é muito grande. Cuba não tem nada. Cuba não tem o menor resquício de capitalismo. Ou seja, nenhum resquício de desenvolvimento. Zero.